Recomeça Iniciaste a tua construção espiritual da fé em que te abrigasses E sentiste a maneira de alguém cujo coração se revitalizasse ao contato de uma nova luz Entretanto sombras apareceram no firmamento de tuas mais belas aspirações Quais nuvens que te empanassem a visão do sol Afeições em que te escoravas desapareceram na correnteza de interesses inferiores Companheiros, muitos deles, obsidiados ou infelizes Te impuseram inesperadas desilusões Perdeste recursos que consideravas essenciais à própria segurança E te refugiastes em amargurada introversão Provavelmente viste seres amados Vencidos pela morte E não pudeste conter as lágrimas incessantes Que te segregaram no lar Ouviste injúrias de lábios queridos Que dantes te abençoavam a vida E tombaste em desalento Ainda assim Ergue-te da tristeza Ou do desânimo E caminhemos adiante Sofrimentos vencidos São tijolos de experiência Com que levantarás novas paredes no santuário da esperança Não te demores na solidão E volve ao dia resplandecente Esplendente De trabalho De que se fará no mundo solidariedades humanas Por fonte viva de amor E novas bênçãos Te farão sorrir Não importa a legenda que tragas na bandeira Do teu ideal de fraternidade Se caíste em algum erro Levanta-te E corrija com bondade O que a vida te pede retificar Se paraste de servir Recomeça Guarda sobretudo a certeza De que ninguém Encontra a verdadeira felicidade Sem Deus Pelo espírito Meimei Através De Chico Xavier No livro Somente Amor 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 Obrigado.